Depois ele vai se pedir a bênção de nós, entre adorando, entre glorificando, venha salvador de âmbito a Deus. Como disse o salmista da Bíblia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não venha apostar no chão, mas logo a Bíblia, irmão, vira com prazer, na expectativa de adorar a Deus. Ele prostra e adora, depois da adoração, ele diz, se tu quiseres, diga assim, é forte, porque ele não está pondo Jesus na parede. Ele não está insistindo, ele está dizendo na condicional, se tu quiseres, é condicional, tu não é obrigado não, Deus. Mas se tu quiseres, tu podes me tornar lindo, diga a voz. Sabe por que eu estou pregando essa palavra? Você vai entrar nesse vale. Mas você vai entrar nesse vale, Senhor Deus. Se tu quiseres, tu podes arrancar esse mal da minha vida. Se tu quiseres, tu podes arrancar esse mal da minha casa. E tu acha que Deus não quer, não, irmão. Porque tem que saber pedir, irmão. Diga assim, é forte. Sabe por que muitas vezes a gente não recebe porque a gente pede? Não. Leia aí, Tiago capítulo 4, você vai ver o que eu estou pregando aqui, ó. Tiago capítulo 4. De onde vem as guerras e as distinções que se serem em nós? Aí ele vai dizer, vós temis e não recebeis, porque é feliz, não. Para gastar os seus próprios deleitos, os seus próprios prazeres. Tem que pedir com gente, não diga assim, é forte. Por que tem que pedir com gente, não, porque é Jesus, mulher, porque eu não me mandei, não. Meu Deus, aleluia. E a gente diz, vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Não, não é assim, não. Tem que ser com gente. Por isso que a mulher diz, eu, eu gosto desse aqui. Olha isso. Vamos, moleques. Um, dois, três. Vamos. E fala pra lá, Jesus, a palavra. Aleluia. Então vamos pedir com jeitinho. Vamos buscar, aleluia. Ser, aleluia, objetivo naquilo que nós estamos pedindo. Você vai entrar no bar e você vai tentar, Deus, se tu quiseres, tu podes. Se tu quiseres, tu vai trabalhar agora na minha vida. Aleluia. E Deus quer. Deus quer, basta a gente beber, gente, que você pode. Eu vou finalizar. Sabe o que é que Jesus fez? A Bíblia disse que ele pegou e, ó, tocou. Podia tocar? Não. Por quê? Porque a lei disse que quem toca se tornaria mútuo, porque acreditavam eles que era uma doença contágio. Nossa. Só que Jesus pegou ele e quebrou o paráquio. Quando a gente, ó, tocou, né? E na mesma hora, ele ficou lembrado e saiu curado. E para a palavra de Jesus, que saiu. Aleluia. 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 Jesus, que saiu. Aleluia. Terça-feira. Eu vou abrir aqui terça-feira para os irmãos testemunharem. Amém? Amém. Terça-feira para os irmãos testemunharem. Isso aí eu poderia fazer. Vamos testemunhar, vamos. Acorda, deixa eu tracar uma foto, vai. Então tá bom. É, eu vou tá terninho. Deus faz ou não faz Amém